Ela é bela A morena que eu disparo em fevereiro É só alegria de fazer um carnaval Ritmo bacana vai tocando esse pandeiro Do swing, do sambinha, da central Do batuque, da escola, da baiana, do terreiro Da galera, da torcida, do geral Ritmo bacana vai tocando esse pandeiro Do swing, do sambinha, da central Do batuque, da escola, da baiana, do terreiro Da galera, da torcida, do geral Enquanto a música tocar Eu vou bem, vou respirar Enquanto o coração bater Enquanto o sol puder brilhar Eu vou bem, vou mergulhar Na Bahia com você É fim de semana No Rio de Janeiro Alô, galera, gente boa Samba morena que eu disparo em fevereiro É só alegria de fazer um carnaval Ritmo bacana vai tocando esse pandeiro Do swing, do sambinha, da central Do batuque, da escola, do terreiro Da galera, da torcida, do geral Enquanto a música tocar Eu vou bem, vou respirar Enquanto o coração bater Enquanto o sol puder brilhar Eu vou bem, vou mergulhar Na Bahia com você Na Bahia com você Enquanto a música tocar Eu vou bem, vou respirar Enquanto o coração bater Enquanto o sol puder brilhar Enquanto o sol puder brilhar Que Martin Luther Grunde Na Bahia com você Ela é bonita Porque ela é bela Ela é bonita Ela é bela Ela é bonita Porque ela é bela Ela é bonita Amém